Bom dia pessoal, olha aí sem ligar a seta sem nada, já começamos o vídeo daquele jeito É isso aí rapaziada, hoje eu tô bastante triste aí né Infelizmente aí um amigo da gente aí faleceu Tava viajando aí pro Nordeste, pra Paraíba De Lander né Infelizmente uma tragédia rapaziada Infelizmente uma tragédia aí Deixa eu deixar esse busão passar se não A gente vai passar no radar velho Uma tragédia aí que só Deus cara Tava indo pra Paraíba, saia do Rio de Janeiro São Antônio né Nesses dias atrás eu fui num rolê aí em Aparecida Só que eu não filmei que eu tava de garupa né Cara muito doido cara Liga a seta e já joga de uma vez pros lados Só doido mesmo Filha da mãe Pode falar um palavrão mas vale nem a pena Aí ele Tava indo pra Paraíba No caminho ele encontrou um rapaz com a Twister O Elias né E aí Perguntou pra onde o Elias tava indo O Elias falou que tava vindo pra Alagoas Aí decidi ele junto né Ah então vamos junto Porque o São Antônio é Assim pelo pouco tempo que a gente conheceu ele Ele era muito comunicativo Falava bastante Dava atenção pra as conversas das outras pessoas Se alguém falava alguma coisa né Que tem um grupo lá do Luciano Ele interagia então Era de fácil amizade Ele foi conhecer rapaz né Aí Dormiu em Jequié Quando ele encontrou esse rapaz Foi antes lá de Vitória da Conquista Foram até Jequié dormir lá na casa de um amigo E no dia seguinte Que era um sábado Dia 4 Eles Eles Seguiram viagem né No sábado dia 4 Embora não é pra ficar aqui não Seguiram viagem Aí quando chegou ali numa Se eu não me engano Na cidade de Não sei Milagres Uma coisa assim Itatim né Lá de Milagres Tem uma pedra lá Que é a pedra do letreiro Uma pedra que tem um buraco Buraco no meio Eles resolveram tirar uma selfie Na beira da estrada Só que lá tem uma estradinha de chão E eles pegou essa estradinha de chão Pra não ficar na pista Ali no acostamento Isso é pelo que eu entendi né Tô falando pra vocês o que eu entendi Ficaram ali pra tirar A foto na estrada de chão Pra não ficar no acostamento Só que acontece Que quando eles foram Saírem da estrada de chão Aquelas estradinhas Que entram pra abrir porteiro E tal Quando eles foram Voltar pra pista Vieram Veio um caminhão Né Segundo o Elias Que tava junto com ele Falou que Veio o caminhão Que saiu de trás De uma carreta Quando o caminhão Saiu de trás da carreta Que o seu Antônio tava já Acessando a pista Só deu tempo De ele abrir os braços E o Elias tava atrás Assim Conseguiu ver né Ele estava capacete Robocop Quando ele viu Que o caminhão ia pegar Ele jogou a moto no chão Né Inclusive Eu tenho até um vídeo aqui Que um caminhoneiro Firmou Eu não vou pôr o vídeo Mas assim rapaziada É muito triste cara É muito triste Você perder um irmão Assim desse E era uma pessoa Que tinha muita experiência De estrada Você tá entendendo Não era uma pessoa Que começou a andar de moto Agora Já tinha viajado Várias vezes Você perder assim Num acidente Né cara De uma forma Praticamente assim Simples Né Vamos se dizer Porque Não foi nenhum tipo De imprudência dele Não tava correndo Não tava fazendo Passagem perigosa Apenas tava pegando O acesso A BR-116 Né Voltando pra pista Tirou a selfie Voltando pra pista Então Querendo ou não Fica aí um Um aprendizado Para todos nós Né Toma cuidado Cara Da onde a gente Menos espera Que aconteça as coisas Tá entendendo Naquele momento Eu assisto uns vídeos Do Rodrigo Nogueira E ele fala Quando você se sente Na zona de conforto Que é onde o perigo mora Né Aquele momento Que você se sente Que Ah não Aqui É tranquilo Né E caminhoneiro É desse jeito Cara Ele Quer ultrapassar Um caminhão Ele joga na mão Que você tá indo No sentido contrário E se você não joga No acostamento Os cara Os cara Passa por cima de você Cara Eu falo isso Porque Tem até uma foto Aqui minha Quando eu fui pra Bahia Eu passei por cinco momentos Desse aí Cinco momentos de Jogar essa moto A Fazer Né No acostamento Na volta Eu só passei por um momento Só não filmei Nenhum dos cinco Na ida Porque Eu não tava Filmando muito Por causa do cartão De memória Que era de 16GB Mas eu fiquei com muito medo Cara Eita porra Nossa Arrancaram as faltas Aqui com vontade Então velho Fica aí meu sentimento Aí a família Do Antônio Antônio Boqueirão Vou deixar um link Aqui na descrição Do vídeo Pra vocês acompanhar A viagem que ele tava fazendo Pra vocês acompanhar Aí o O O Elias Que ele acabou conhecendo Um cara muito alegre Vocês vão ver aí Que é um cara muito alegre mesmo Beleza rapaziada Então fica aqui meu sentimento Eu jamais queria Estar fazendo um vídeo desse Nunca fiz um vídeo desse Assim De De deixar meu sentimento Pra uma pessoa que faleceu Porque graças a Deus Nunca havia acontecido isso Com os meus amigos Né E eu fiquei muito triste Cara Tô muito triste Eu não rolei aqui agora Dia 11 Com os meninos aí Que a gente sempre anda Falei que nem vou mais Perdi a graça Né Não vai Não vai ter sentido Eu tá fazendo um rolei agora Então fica aí Meu forte abraço Aí a todos vocês Que Deus possa Abençoar né O dia de vocês E Posso Posso livrar vocês De todo mal Beleza Então é isso aí Fui Tchau 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 Tchau